Você sabia que a risada de um pica-pau de cabeça vermelha é bem parecida com a do desenho? Confira! Vamos falar do pica-pau de cabeça vermelha, esse pássaro maneirão que é a estrela das florestas. Ele é o Justin Timberlake dos pássaros, com um penteado bizarro e muito estilo. O pica-pau gosta de florestas com carvalhos e pinheiros, mas também é visto nas cidades, desde que tenha umas árvores por perto. Esse bicho tem um bico mega forte, que até os marceneiros invejam. Ele usa essa ferramenta poderosa para pegar insetos e larvas, sua comida favorita. Mas de vez em quando ele também come umas frutinhas e sementes, não é só de larva que vive. E o pica-pau é um DJ natural! O som que ele faz parece uma banda de rock solo. Ele é único com muita personalidade. Na hora de namorar, o macho constrói um ninho em buracos de árvores e a fêmea bota os ovos brancos. Eles cuidam dos filhotes com carinho. Além de ser divertido, o pica-pau ajuda a controlar os insetos e dá uma força para as outras espécies de pássaros e animais selvagens. E o pica-pau é um ninho em buracos de árvores.